Boa noite. O desmatamento no Cerrado cresce mais de 40% em 2023. O da floresta amazônica cai 50%. A Polícia Federal oferece ao Equador treinamento para rastrear dinheiro do crime. Nossos repórteres explicam como o país se transformou numa rota importante para o tráfico de drogas. Americanos e britânicos atacam alvos do grupo rebelde que apoia os terroristas do Hamas. Localizados os destroços e os corpos dos ocupantes do helicóptero que sumiu em 31 de dezembro. Um estudo revela os pontos críticos das estradas no Brasil. O Rio de Janeiro vai usar drones falantes para prevenir afogamentos e o desaparecimento de crianças. Regras da Previdência Privada dão mais tempo ao contribuinte para escolher como pagar o imposto. O Jornal Nacional está começando. O Jornal Nacional está começando.